Alfa, um ambiente de desenvolvimento alfa no STK que nem existe. Então, tenham paciência, ok? Vamos lá. Já apareceu aqui. Legal. Até o PowerPoint é dentro do Windows 8, então, a chance de clavar o PowerPoint também é grande. Vamos lá. Ainda sou eu, ok? A função aqui dessa palestra é a gente dar um pouquinho de um overview de como é que vai ser criar aplicativos para o Windows 8. E falar um pouquinho até sobre o Windows 8. Acho que tem algumas incompreensões aí que a gente pode matar agora mesmo. Acho que vocês já viram vídeos, reviews, já baixaram o preview do Windows 8. A ideia do Windows 8 é quebrar alguns paradigmas com Windows, que a gente conhece Windows, tá? Desse vídeo que a gente viu aqui agora com o e-mail, lasse mensagens. Aqui vem desde 1985. Bota 30 anos aí de Windows, é desse jeito, tá? A ideia é quebrar um pouco disso aí, para que fique mais fácil criar aplicativos nativos para ele. Mas também, a ideia do Windows 8 é não só rodar em desktops, mas também rodar em outros dispositivos que não PC, tá? Há a percepção de que o mercado de desktops não é tão interessante quanto o mercado de dispositivos pequenos, móveis, com toque aí, tabla de celulares, esse tipo de coisa, tá? Os caras, claro, perceberam isso, né? Vamos entrar nela também, é pesado. Outra coisa importante também, é, não é só rodar no que a gente conhece hoje em termos de arquitetura. Essa arquitetura ARM, ou processador ARM, são processadores mais simples, feitos para hardware mais simples, que equipam tablets, celulares, e assim por diante. A ideia é rodar nesses caras também, do mesmo jeito que roda num desktop, sem nenhuma perda de planar para o usuário. A ideia também é rodar melhor. O que é que isso quer dizer? O Windows, ele é o que a gente chama de um firmware, aquela coisa que tem um monte de coisa, tá? Tem um monte de camadas, o Windows faz muita coisa, tá? Imagina que, é, para o Windows funcionar em cima de uma placa-mãe feita na China, cujo driver foi feito para um estagiário em meio expediente, é complicado, tá? Você criar um software que roda em cima disso, cara, é pauleira, tá? Mas é isso que os caras fazem. Para que isso aconteça, tem um monte de camadas em cima disso aí. A ideia com o Windows 8, é que isso roda melhor, já que eu tenho agora hardwares mais sob controle. Mais do que isso, eu tenho interfaces gráficas agora, que usem de fato hardware. Desde o Windows Vista, a interface do Windows já usa a sua GPU, ok? Mas, dependendo do seu driver de vídeo, isso acontece de um jeito de outro. A ideia com o Windows 8 é que não, isso seja padrão. Então, se o seu driver não roda, o problema é seu, fala com o fabricante. Eu não vou mais tentar rodar essa porcaria que você fez, tá? Faça direito, senão não roda. Essa é a visão do Windows 8. Rodar, guie, 100% em hardware. Outra coisa importante também, é que o desktop que você conhece, o clássico, permanece. Então, se você vai rodar o Windows 8 em um hardware como esse, em um desktop, tá? O que você já conhece do Windows 8, tá lá. Você vai poder rodar seu Office, PowerPoint, Excel, toda essa coisa aí ainda funciona, tá? Ela não precisa estar orientada a uma interface de toque, nada disso, ok? Funciona, claro, no hardware que consiga rodar o Office. Você não vai rodar o Office num tablet de 100 reais, ok? Mas se o hardware comporta o Office, comporta o Windows desktop, ele vai rodar do mesmo jeito. Tudo bem? E claro, nesse meu modelo aqui, eu tenho um notebook, um Windows 7, rodando o Windows 8, na boa. Então, a ideia é que, se sua máquina rodar o Windows 7, é que ela vai rodar o Windows 8, melhor ainda. Ok? O que não acontece com a versão preview. Bom, o desktop, como eu falei, ainda continua. Tem as coisas bizarras, por exemplo. Não tem mais menu ICA. Ele vai ver essa coisa aqui, tá? Mas imagina que, o Windows Explorer, tá lá, o... cadê o... O pedaço tá lá, tá tudo aqui, tá? Então, tem um jeitão ainda, um Windows 7, se você tiver esse ambiente aqui no desktop. Tá? Então, relaxa, que mudou muita coisa, mas tem muita coisa ainda que você pode usar na forma antiga. Então, desistesse. O IE2 também tá aqui, tá? Se o... Esse aqui é o IE2 PegaSktop, que é um pouquinho diferente da versão, vamos dizer assim, naquela interface métrica. Mas ele tá aqui ainda. Ok? Então, detalhes sobre isso aqui, tá? Um passeio sobre o Windows 8, acho que vocês já viram, mas basicamente. A ideia é esse cara aqui, você tem esses tiles que representam aplicativos, eles são vivos, vamos dizer assim, eles estão o tempo todo rodando e consumindo serviços, mas a ideia é que seja uma coisa orientada a toque. Esses aplicativos aqui, são os aplicativos Metro. Esse é um aplicativo que rodam, vamos dizer assim, de forma mais suave, eles são mais leves. Mas aplicativos Metro podem, por exemplo, serem computados assim, eu posso rearranjá-los, posso... Eu estou querendo... Estou querendo colar ele aqui, mas ele não tá querendo colar. Bom, você já viu, eu posso agrupar ele aqui e ele vai ficar aqui pegado, tá? O que mais que posso falar sobre o Metro? Ele é mais simples, normalmente o aplicativo, ele é feito pra ser leve, bem restrito. Mas ele tem algumas funcionalidades, por exemplo... Deixa eu achar um aqui, eu posso ter 100 visões da interface aqui, posso rearranjar, posso colocar na função certa. Vocês já viram por aí nos vídeos de 128, tá? Eu não vou dar vontade sobre isso. O desktop aqui, ele é como se fosse um aplicativo Metro. Então, todo o desktop tá dentro desse aplicativo. Eu não posso ter, vamos dizer assim, diversos desktops ao mesmo tempo. Eu tenho um desktops só pra executar. Uma vez que eu olhei o desktop, eu posso chamar aplicativos não Metro aqui dentro. Ok? É assim que funciona nesse modelo novo. Cadê? Por que ele não quer pegar aqui? Bom, o Aleman. Tudo bem? Isso é o Windows. Oi? Tá baixo? Ah, você é... Eu imaginei. Uma vez eu testei, ele tá falando que eu preciso de uma tela não duplicada, não estendida. Uma vez eu fiz um exemplo desse tipo, com tela estendida. No caso aqui, eu tô duplicando a tela. E tem um bug que se você pegasse da esquerda pra ver, funcionava. Pegue da esquerda não. Você tem um tempo pra pegar e tal. Tem coisas do tipo assim. Fala agora de características do Windows 8. Deve ser um preview. Se você passar muito tempo aqui assim, as vezes, opa, aparece isso aqui. Tá? Que é outra forma de acessar o menu. Isso só vai via toque, mas legal é isso aí. Bom, vamos ver o tempo com isso. Esse é o Windows 8. Pra gente que interessa é o seguinte. O que é que tem aqui nesse cara que nos interessa pra criar aplicativos? Eu tenho uma API totalmente nova. Diferente dessa que a gente viu há pouco com o DirectX. Chamada WinRT. Essa WinRT é a API que permite criar aplicativos que rodem em qualquer lugar que rode o Windows 8. O que é que isso quer dizer? Eu crio aplicativos no WinRT. Ele vai poder rodar no desktop, no tablet, depois se virar o Windows 8 pro celular, celular, qualquer coisa que rode o Windows 8. Melhor ser de um jeito que é capaz de criar o melhor proveito daquele hardware, daquela interface pro usuário. Tendo a mesma experiência, a mesma usabilidade, a mesma velocidade, a mesma fluidez, a mesma coisa. Ok? O que não quer dizer que você não possa criar aplicativos pro Windows 8. Usando o que você já sabe de novo método. Tá? C Sharp, Visual Basic e tal. Só que isso não é um aplicativo WinRT. Isso só vai rodar no modo desktop do Windows 8. Aplicativo do Windows 8. Interface método somente usando o WinRT. Ficou claro? Ficou isso na cabeça? Isso quer dizer que eu tenho agora uma nova forma de rodar aplicativos. Então, se eu tô rodando uma coisa, o WinRT, ele roda com quase toda a CPU. A CPU vai dar, o Windows vai dar pra CPU, pra esse aplicativo, pra ele ficar bem rápido, bem responsivo e tal. Diferente do aplicativo do desktop, que compartilha a CPU com o Windows. Ok? Então, esse modelo só vale pra coisas criadas com o WinRT. E eu posso criar coisas com o WinRT, usando o C++, o Bonn, o C++, o .NET e o JavaScript. A gente vai ver os três aqui. Em trânsito de camadas, a coisa é mais ou menos assim. Eu tenho lá a base, o núcleo do C++9. Eu tenho essas APIs, o WinRT. Elas fazem comunicação de dados, gráficos, mídia, devices, coisas, padrões de um aplicativozinho desse tipo. Isso tudo pode ser consumido usando essas APIs aí. Então, você já sabe de JavaScript, C Sharp, C++, tá lá, tá dentro. Isso tudo vai ser recebido pro usuário como um aplicativo Metro. Que tem as interfaces Tile, aqueles ícones, aquele jeito de usar da interface Metro. Não quer dizer que você não possa usar ainda o que você conhece de desenvolvimento. Novo método normal, VB, DEL, essas coisas ainda vão rodar, mas como se fosse o aplicativo desktop. Eles vão montar dentro desse ambiente Metro. Isso aqui roda em qualquer coisa que rode Windows 98, Windows 8. Isso aqui só roda em Windows 8 com modo desktop, notebooks, PCs e assim por diante. Ok? Como isso aqui tá vindo e relevante, vamos focar aqui dentro. Tudo bem? Uma coisa que eu quero lembrar é que tem uma coisa que não é nova, mas que faz parte do Windows desde a versão Vista, que é o Xenel. Alguém sabe o que é Xenel? Xenel, basicamente, é uma linguagem XML que descreve uma interface gráfica. Mais ou menos o seguinte, imagina que você tem na sua empresa um programador e um designer, ok? O designer, ele vai fazer pra você uma coisa mais ou menos assim. Tudo bem? Só que às vezes, isso que ele faz não é possível ser feito. É muito comum o designer colocar lá elementos visuais, bem sofisticados pela interface gráfica, que não é dentro da execução da interface gráfica, não é dentro de fazer isso. O combo box do Windows não é assim. É assim. Certo? Quem é programador Windows sabe disso. Porque esse cara aqui, o designer, fala isso aqui. Esse cara aqui, o programador, ele fala isso. Esse cara não se bate. Tá? Normalmente, o designer entrega pro cara a imagem e fala, olha, programa isso aí. Tu vira? Ele não quer saber se isso é possível ser feito, essa brilhante. Tá? A ideia com isso do XAML é que esses dois caras falam o mesmo idioma. XAML. De forma que o designer falando XAML, passa pro programador XAML, e o resultado final é exatamente igual ao que o designer pensou. Porque o idioma é o mesmo. É o idioma de escrever uma interface gráfica. Então, imagina que ele vai usar isso aqui em algum momento. Isso não é novo, isso não é do Windows 8, mas é bom saber que isso existe. Isso existe hoje, desde o Windows 8. Ok? Vamos começar com o melhor, que é que eu sei mais mais. Eu vou lançar aqui agora a versão preview do Visual Studio que serve pra o Windows 8. Tá? Que é esse carinha aqui. Ok. No Project, é pra ver. Eu vou criar em C++ um aplicativo chamado Hello. Tudo bem? Visual Studio normal, que a gente já conhece. Já tem o Hello? Hello. Ele criou pra mim aqui, deixa eu pensar aqui, um código composto de um aplicativo, vamos dizer assim, que está falando coisa, que não faz nada. Mas o principal, é que ele criou pra mim uma página XAML. Dá pra ver aí? Esse XAML aqui, é um XML que descreve uma interface. Esse cara aqui. Eu tenho controles visuais pra trabalhar, de forma que eu possa criar uma interface sem qualificar a XAML que é sacada. Então, por exemplo, vamos pôr um botão aqui. Isso aqui é XML, como eu coloco um botão na minha interface Metro. Veja que ele já assumiu aqui um estilo da interface Metro, que é a interface padrão do Windows 8. Já está aí bonitinho. Tá? Se eu voltar agora, eu vou botar F5. Como isso é um aplicativo Metro, não é um aplicativo desktop, ele vai voltar pro modo Metro e vai rodar o meu aplicativo. Claro, se não cravar e pipocar tudo. Vamos ter fé. Opa, pronto. Tá aí. Ele tá em modo Metro. Ok? Se eu fechar agora, ele volta pro modo desktop. No caso aqui, eu tenho que fazer isso. Entendeu desktop Metro? Eu programo no Windows os outros ferramentais que eu já conheço do modo desktop normal. Porém, o que ele vai gerar não é um código desktop. É um código Metro. Então, quando eu rodo um aplicativo Metro, ele vai pro modo Metro, roda, e quando eu fecho, ele sai do Metro. Só que no caso aqui, ele não cai, ele não volta do desktop ainda, eu rodo pro desktop e continuo programando. São dois mundos que se conectam desse jeito. Não sei se vai ficar assim até o final, mas é possível que vai continuar desse jeito. Mas essa é a ideia. Tudo bem? Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou por aqui... Eu não vou explicar como é que funciona o XAML. Deem aí uma olhadinha na internet. Não é novo. Então, o que você vê de XAML por aí, você pode aproveitar. Mas o que eu vou fazer aqui, basicamente, é... Eu vou dizer que minha malha não é um grid. É um stack panel. Eu, como sou maluco, eu faço XAML, tá vendo? Não sei se é assim. Um stack panel é algo que é empilhado. Vou por aqui esse botão e vou por um text block, que é algo que eu posso escrever um texto, sei lá. Ok? Vai se chamar... Vou escrever... Testa. Se eu rodar agora, a gente deve ter um texto e um botão embaixo, se não estourar tudo aí. Vamos ter fé? Olha lá. Ok? É assim que eu programo com o XAML a interface 1.18. Então, eu vou colocar o XAML e ele vai trabalhando só isso. Ele vai ver um pouquinho mais isso aqui da frente. Mas eu quero... Fazer alguma coisa com esse botão. O botão tem propriedades como a gente está acostumado a trabalhar. Com .NET, VB e assim por diante. As propriedades são algo mais elaborado agora no 1.18. Nós vamos trocar por enquanto, eu quero procurar um evento de clique. Que é o evento que acontece quando eu aperto um botão. Quando eu aperto um botão, eu quero rodar alguma coisa. Clicando duas vezes aqui, ele cria para mim aqui um código que eu coloco para ser chamado quando o botão está apertado. Ok? É o modelo comum de .NET, VB, Delphi, que ele está acostumado. Cada elemento aqui no XAML tem um nome. Por exemplo, esse testblock aqui, eu vou chamar ele de TXTLabel. É o nome dele que eu vou usar no código. Então, no meu código, eu quero fazer TXTLabel. Ele tem uma propriedade chamada TXT, que tem o texto. Eu vou dizer que ele é igual a Hello. Dá para entender que, quando eu apertar o botão, vai aparecer Hello World no texto. Não sei se é um programador para ver isso. Se tudo der certo, vai aparecer as vezes da palma. Vamos ver? Tudo bem? É assim que se programa, de forma genérica. Mas o que é legal? O que é legal? Agora, eu tenho aqui, na minha interface método, um novo aplicativo, que eu não sei qual é, que eu acho que é esse. Que você falou aqui, está vendo? Ele é método. Posso rodar ele. Deixa eu remover esse cara aqui, antes que eu rode ele. Ok? Vou rodar ele. Ele é método. De... Opa! Ok? Clico. Isso aqui roda em qualquer coisa que rode o Windows 8. Essa é a capacidade. Então, o que você tem que saber? Xenon? O Xenon é algo bem sofisticado. Por exemplo, ele é um ambiente de interface todo orientado a vetor. Então, eu posso ter um botãozão aqui. E, como é um vetor, por exemplo, eu posso girar ele assim. Ainda é um botão, olha só. Ficou branco, não foi? Não é hora de ficar branco, tá? Mas ignoremos isso aí. Mas, ignoremos isso aí. Tá, ó. Aí, não é um botão. Só que tá... Girado. Eu posso fazer muita coisa legal, com o Xenon, por exemplo, posso vir aqui no botão. Sei lá. Posso vir aqui no botão. Corrar um bush nele. De background, por exemplo. Sei lá. Aqui é um degradê vermelho. Se eu rodar ele lá. Tá, tá lá o botão vermelho. Então, é algo que é bem amigável para quem é designer que trabalha com HTML, por exemplo. XML, você vai colocar atributos nele, tal. Você consegue programar sem muita tecnicidade, vamos dizer assim. Sem ser coisa de programador, tá? Tem ferramental Xenon específico para designers. Que é a linha Expression da Microsoft, ok? Você não precisa ser um programador. A ideia é que o designer use os ambientes de design em Xenon. Ele vai gerar o XML, ok? Esse XML vai se conectar ao seu código via eventos desse tipo. E aí, compilou, rodou, tá lá. Essa é a ideia. Ok? O Windows 8 vai levar isso ao extremo. Tudo bem? A mesma coisa para a gente lembrar. Um projeto Windows 8. Aliás, eu vou mostrar isso aqui depois. Deixe-me avançar, senão não vai dar tempo. Tá? Então, se você tem código C++, que você já usa por aí, o seu código vale. Isso é C++, C++. Não é nada especial, algo interpretado. É C++, então vale. Você já sabe o vale. Você pode usar ele, o Zemel, ele vai ter C++. E toda API que você já tem do INRT, toda ela é nativa. Você também pode usar, ele vai ter C++. É uma linguagem que muda qualquer. Então, se você não pode usar C++, se você tem excluído da colaboração moderna, está aí, é hora de voltar. Ok? Está valendo. A gente tem um monte de controles visuais para usar. Não é só o botão. Tem um monte de coisas, claro que a gente não vai ver todos eles, não dá tempo. Mas imagina que, em Zemel, eu posso criar esses Homebox, Stbox, Webbutton, do mesmo jeito como eu criei lá no Zemel, programando na mão. Ok? É a ideia mesmo. O próprio INRT, ele já cria esses controles em um esquema de APIs em camadas, que é bem interessante. Acho que é bom a gente ver. A gente tem a API, não só visual, mas a API tem um monte de coisa, o que a gente chama de fundamentos. Então, é chamar serviço, trading, memória, autenticação, criptografia, isso tudo está no núcleo lá das APIs em INRT. Você vai ter em qualquer momento. Eu tenho a parte de mídia, tocar áudio, vídeo, capturar, gravar som, gravar câmera, está embutido. Eu tenho a parte de device, ou seja, de recursos que o hardware oferece. GPS, sensores de movimento, NFC, já está embutido na API do INRT. Eu tenho a parte de comunicação de dados, que envolve consumo de dados, banco de dados, RSS, XML, WebSense, Rede, está tudo embutido também dentro da API do INRT. E a parte de interface, que a gente viu um pouco, que inclui aí nosso amigo Zemel, mas também inclui HTML5. O que é legal é que dentro do INRT, está embutido todo o handling HTML5. Não vai ter mais aquela zona de que tal browser de um jeito, tal browser de outro, tal. Isso faz parte agora do núcleo da API do Windows 8, finalmente. Então, se você vai procurar serviços do INRT, é isso que ele vai te oferecer. Que é basicamente tudo que você precisa para criar um educativo moderno hoje. Ele é bem sofisticado. Vamos fazer um pouquinho agora do C Sharp. Eu sei que algumas pessoas se incomodam com C++. O C Sharp é mais palatável. Vamos lá. Eu tenho o C Sharp, também, aplicativo do Metro. Chamado de Hello 999. Mesma coisa que eu tenho desde experiência com C++. Então, eu tenho um projeto agora que é criado para mim. Só que agora é em C Sharp. Eu tenho o XAML, que define interface. Ok? Mesma coisa. Posso vir aqui... Vamos lá. Posso vir aqui e colocar o meu text block e o meu botão. Vamos pôr aqui o Stack Panel. Stack Panel. Mesma coisa. Vou chamar o text block de... Também de... TXT Label. Lá no botão vai ter um evento clique. Então, eu vou fazer TXT Label. Ponto Text. Igual... Opa! Ok? Outra linguagem. Mesma API. Põe do mesmo jeito. F5. O resultado é o mesmo. Tá lá? Berto o botão. Opa! Também é um aplicativo Metro. Usando o mesmo IRT, só que agora é em C Sharp. Se você não aprendeu C Sharp, se você gosta de C Sharp, também está em casa. Tá? Você vai precisar aprender muita coisa. Se você já usa C Sharp com .NET 3.0 para cá, você vai estar em casa. Se você já usa XAML, tal, tal. É isso aí. Ok? Vamos explorar um pouquinho mais. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu fiz, já não perdi o tempo. Mais... Mais... Caraca. Tá animada, hein? Espera aí que eu perdi o PPT aqui. Deixa eu resincronizar aqui que foi tão alto que eu perdi o ponto. Vamos lá, vamos. Camadas. Tá. Não vou ter recheado de novo, mas tudo bem. Por exemplo. Umas coisas legais que tem no Windows 8, é esse recurso de programar essas coisinhas aqui. Isso é chamado Lifetiles. Um Lifetiles, basicamente, é um pedacinho em XAML que roda lá dentro. Então, imagina, por exemplo, esse aplicativo aqui. Por exemplo, esse aplicativo aqui, o que ele faz... Eu vou escrever uma coisa aqui, por exemplo, exemplo de texto, e enviar para o tile dele que está lá na interface iniciar do Windows 8. Olha só. Ele está por aqui. Opa, olha aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu voltar ele aqui, fizer... E voltar para lá. Opa. Ok. Como é que isso é feito? Imagina que é um código ser sharp normal, como a gente já viu. Ops, deixa eu voltar aqui. Só que, o que esse código faz é o seguinte. Quando eu aperto o botão, lá, no meu XAML, o XAML aqui... Deixa eu exibir aqui... O XAML aqui, ele tem... Vocês não estão vendo, né? Mas ele tem aqui, a rede de texte bloco para cada mensagem. Tem o texte box, que é a caixinha que eu desvi do texto. E tem o botão. Quando eu aperto o botão, o que é que acontece? Ele vai chamar esse método aqui, passando como parâmetro, o texto que eu coloquei na caixa de texto. Esse método aqui, que ele faz o seguinte. No meu código método, na minha interface, na minha API, o IRT, eu tenho um objeto que gerencia esses tiles do meu aplicativo. Eu posso ter diferentes formatos de tiles. Imagina assim, tá? Cada tipo de tile é o que ele chama de template. Eu tenho tipos de tiles que eu posso colocar lá dentro. Por exemplo, eu tenho aqui, que é um texto e uma imagem. Esse aqui é um texto grande, textos pequenininhos e uma imagem. O da gente aqui, que é tosco, é um texto grande e uma imagem pequenininha. Esse aqui é só imagem. Eu tenho modelos, eu tenho tipos de tiles. Isso é chamado de template. Esse cara aqui, é um objeto da WinRT, que tem todos os templates que você pode usar para criar tiles. Isso é um zemel. Esse zemel é usado como template do que você quer mostrar lá naquela parte de tiles. Então, o que ele faz aqui é, eu pego esse xml, que é um zemel. Eu pego o elemento xml, que tem a palavra text, troco ele e crio lá dentro um nodo, contendo o meu texto, dentro do xml. Depois, eu crio a notificação e mando o Windows atualizar lá o meu tile e dar aquele efeitozinho de subindo assim, tá? Para ter uma ideia de como isso acontece, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro text block, para a gente ver esse xml. Vou chamar de, já fiz o código lá, eu vou chamar ele de text, text, text e zemel. E aí, quando eu apertar o botão, pegar o template que é aquele tilezinho e jogar lá para dentro, eu vou querer jogar também na tela, que zemel é esse que define aquele cadavinho? Então, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, então, por exemplo, alguma coisa, tá? Olha, isso aqui é o zemel, tá? Então, o que ele faz lá é, procurar um atributo text e jogar dentro dele o texto que eu coloquei, que é esse código aqui, ó. Ele troca o xml. Veja aqui, eu tenho outros textos aqui. Vamos, por exemplo, usar um outro template. Em vez de ser esse tile, sei lá, o que é aqui, vamos pegar, sei lá, tile image and text. É outro tipo, outro template para tile. Ok? Já? Já é outro xml. Então, se eu quiser trocar a imagem que eu quero exibir, eu tenho que procurar um tag image e trocar o source dele para o source da imagem que eu quero usar. Mas o texto é o mesmo. Então, se a gente for lá, ele vai ter aparecido já de outro jeito. Ok? É assim que eu trabalho com esses tiles. É bem fácil de fazer. Se resume a esse código aqui e te dá uma riqueza pro usuário, que é muito legal. Então, você tem um aplicativo que roda no modo full, mas quando você colocar ele pequenininho, eu posso usar aquilo para atualizar o que o usuário vê com esses tiles aqui que estão fazendo. E a complexidade é essa. A complexidade se resume a, no nosso caso aqui, uma linha para a vaga de gml. Então, é muito legal que essa P1-RT, como ela é muito focada nessa interface, é para mim que eu criei facilmente coisas desse tipo. Isso é muito legal. Ok? Outra coisa que também é interessante é que, vocês perceberam isso? Deixa eu trocar de volta aqui pro código antigo. Olha isso. Lembra que ele estava com um texto todo esquisito? Estava com esse, essa coisa aqui, tá? Se eu voltar lá agora e colocar, mudou? Né? Aí, jogou com o Windows. Windows, muda lá meu tile agora pra esse xml aqui. E foi. Certo? Quando eu for lá pro desktop, e quando o usuário vê a mensagem, ele, opa. Então, o meu código rodou, e é como se o Windows ficasse esperando que o usuário visse meu tile pra ele rodar o código. Isso é o que a gente chama de uma chamada assíncrona. Por padrão, na UINP, todas as chamadas são assíncronas. Eu não rodo naquela hora, necessariamente. Eu rodo na melhor hora possível. Então, a melhor hora pra rodar essa mensagem de mudança do meu xml, é quando o usuário vê o tile. Porque senão ele não vende uma açãozinha. Ok? Mas mais do que isso, o meu código... O meu código fica bem mais rápido. Porque imagina que, por algum motivo, essa chamada aqui que manda o Windows atualizar o tile fosse muito lenta. Por exemplo. Por algum motivo qualquer. Né? Como ele é assíncrona, o usuário roda, ele já percebe que ela rodou e já foi. Enquanto isso, o Windows tá rodando ela em background. Mas pro usuário, já foi. Opa! É responsivo. Você não vai me preocupar com isso. O usuário não vai ficar vendo aquela... É um projeto horrível. Tá? Já foi, já rodou. E o Windows que se vire pra rodar aquilo do melhor jeito. Eu, programador, não me preocupe com isso. O IRP se vira com isso. E a complexidade é... É isso aí. De graça. Tá? Fantástico. Voltando aqui ao nosso PPT. Não sei por que eu fechei o PPT, mas vamos lá. Essa apresentação vai estar disponível junto com os samples, tá? Então não se preocupem em ficar fotografando, copiando. Ele vai estar disponível pra vocês usarem. Mas, bom. É natural. Se você não sabe o C Sharp, você tá em casa. Tudo é assim, entendeu? Ele dá muitos pontos no dispositivo. Então, tiles, eventos, tá tudo lá embutido. Normalmente, como qualquer linguagem do IRP. Tá? A complexidade das coisas se resume a algo desse tipo. Eu diria que é mais chato mexer com o XAML, se você não sabe o XAML, do que, de fato, o C Sharp com o IRT. Tá? É isso que você entende de complexidade. Uma coisa que eu quero ter que ficar clara agora, é que meio que o aplicativo, ele roda em um outro ambiente. Ele roda como o antigo Windows, compartilhando CPU com o próprio Windows. O meu aplicativo com o IRT, quando eu apertei aquele botão, a CPU é toda dele. Quando eu volto pra interface método, que seria o Windows de fato, é que de fato, alguma coisa que eu mandei o Windows fazer, que vai acontecer. Por isso que a mensagem aparece naquele momento. Porque naquela hora, é que o Windows rodou. Até então, naquela minha caixinha preta, só tinha eu rodando. Tudo é assim, cara. Quando eu volto pro Windows, é que de fato, o que eu mandei pro Windows de forma assim, não é que roda. E aí, o Tile anima. O que é que isso garante? Isso garante que o meu aplicativo, ele vai ter toda a CPU que o hardware pode oferecer. Vamos recriar aplicativos mais leves, mais rápidos, mais responsivos, mais sofisticados, sem ter que pagar por isso. De graça. Pra você, graças a esse ambiente de execução novo. Então, imagina que eu tenho meu API aqui, óbvio, consumindo recursos do SEO e tal. Então, isso lá por dentro, tá dizendo que eu tenho algo rodando, consumindo um CPU, junto com minhas APIs e o IRT. Eles jogam juntos, vamos dizer assim, no mesmo container que tá assinado pra rodar lá dentro. Eu posso fazer chamadas, as signas lá pro meu SEO, pra ler o, sei lá, o giroscópio, o GPS, jogar algo na tela, ler um disco, sei lá, qualquer coisa desse tipo, pra fazer chamada. O que não for algo que pode ser feito dentro do IRT, pode ser feito usando o que eles chamam de broker. Às vezes, um dispositivo tem um sensor maluco, uma coisa qualquer, tá? Que não tá no IRT. Um sensor de alienígenas, por exemplo. Que não tá na API do IRT. Isso é feito em um API do fabricante, usando chamadas de broker, que é uma chamada direta coordenativa daquele driver, fora da API do IRT, mas também de forma síncrona, de forma que o seu código também rola 100% do tempo, mesmo que um driver de um fabricante esteja rodando naquele momento, pra saber ler o driver de alienígena, por exemplo. Isso acontece pra você, falando transparente, sem você se preocupar com nada, garantindo pro usuário, CPU, o tempo todo. Tem alguns recursos do uso da interface, que precisam de um manifesto, tá? Que problema já pra iOS, Android, Windows Phone, tá acostumado com esse manifesto. O manifesto diz, basicamente, o que é que eu quero de API pra cada aplicativo. Você vai usar GPS, você vai usar geoscópio, você vai usar a rede e assim por diante. Esse manifesto também é usado pelo broker pra controlar o que você tem acesso em termos de API. Então, se por algum motivo você não quer que o seu aplicativo mande coisas pra fora, e o seu manifesto pediu isso, o seu usuário pode negar, ele vai rodar, sendo limitado em termos de API, de conexão de rede, por exemplo. Isso também tá embutido. E é o mesmo modelo de manifesto que você tem no iOS, Windows Phone, Android, esses caras. Uma coisa também que é boa destacar, é como é que o aplicativo vai e volta o tempo todo. Lembra, a gente sempre roda a algum metro, vai pro desktop, vai pra... ou iniciar, vamos chamar assim, e tem essa coisa, tá? Enquanto eu tô rodando, suspendendo, tá? Isso aqui é CPU de um pra outro. Não é que eu suspendo o aplicativo, eu posso ter vários rodando, no meu caso aqui, ó. Eu tenho esse cara rodando aqui, por exemplo. Eu já suspenso pra esse cara. Eu tô com o ultrando, tá? Vai chegar um ponto, aqui, que esses caras que estão rodando lá por baixo, vão ser suspensos, em definitivo. Se por algum motivo eu rodo muita coisa, isso é com a minha memória e tal, esse aplicativo fica muito tempo suspenso, mas consumindo recursos, ou o INRT vai matar esse cara também, automaticamente. Muito recurso aqui, é muito recurso mesmo. Então, eu mandei rodar o Gizofor do INRT, junto com o, sei lá, o Helio Quasso do INRT, ao mesmo tempo. Posso comentar os dois, já que cada um usa CPU, 100%, sem que eu precisar. Mas esses dois no ar, junto com o Moda Sktop, rodando um office, sei lá o quê, podem ocupar muita memória. Alguém vai ser morto pelo INRT naquele momento, mas de forma silenciosa. Se você chamar o novo o Gizofor, por exemplo, ele vai rodar onde estava antes, como se nada tivesse acontecido. Mas, em termos de uso de hardware, ele vai estar morto, consumindo zero CPU. Automaticamente, sem você se preocupar com isso. Também é um serviço da INRT. Isso só vale para aplicativos métricos. A aplicativa está escrito normal, não, vai querer aquele modelo lá do INRT normal, de CPU, porcentagem, processo, tal, do mesmo jeito. Ok? Com o JavaScript, vocês já sacaram que a coisa funciona do mesmo jeito. Tá? Eu queria, antes de passar para o JavaScript, que é o que eu gosto mais, eu queria mandar outro exemplo aqui, que eu acho que vai dar tempo, que é esse cara aqui. esse cara aqui, é um aplicativozinho para ler feeds, blogs, RSS, essas coisas. O que ele faz? Existe aqui um tipo feed, que no meu caso aqui, é somente o título e conteúdo da página, que é consumido pelo API do INRT chamado Simication Client. Esse cara aqui, é um API daquela camada de dados do INRT que consome dados XML, RSS, Atom, essas coisas que a gente já conhece. tá? Então, esse cara aqui, ele faz uma requisição à internet, querendo consumir um XML, preenche para mim esse, eu tenho aqui uma lista de feeds do meu objeto feed, essa lista aqui do objeto feeds, tá ligado à minha interface gráfica em XAML, que esse cara aqui, deixa eu ver se desenhar aí, que basicamente é um frame, que tem aqui um grid, que tem um controle chamado WebView, que é um controle que renderiza páginas HTML. Quando eu faço isso e uso um atributo do XAML chamado Data Context, ele liga, elementos visuais da interface XAML com elementos de dados em código C Sharp automaticamente. De forma que quando eu rodo esse aplicativo, eu já ouvi porque eu não sei internet, lembra agora? Não vou tentar conectar aqui, mas imaginem que ele ia consumir aqui um feed, ele ia montar um objeto com esse feed e isso era uma interface direto. sem precisar codificar isso, sem precisar implementar um recurso para baixar XML e RSS, por exemplo. Isso faz parte também do IRP e também de forma síncrona. Quando ele estiver baixando esse feed aqui, coisas acontecem no código. Tem recursos legais aqui do C Sharp que eu não vou conseguir falar, mas coisas como a LED e a SYNC permite que eu crie threads que façam coisas em paralelo sem criar threads. Somente que elas ficam de forma normal sem toda aquela escassez que eu precisaria criar para rodar código em paralelo. Isso é fantástico. Isso aqui já não parece só por ela só, mas está nos exemplos que vocês vão receber depois. Ok? Esqueceu isso por enquanto? Vamos Por que eu fecho esse PPT? Vamos a se não me engano agora é JavaScript. Que é legal porque até agora a gente viu interface com o ZAML. ZAML é legal e tal, mas pô, vou ter que aprender ZAML? Saco! A ideia com o JavaScript que ele está embutido no IRT é que a gente crie interfaces gráficas usando HTML5. HTML5 que a gente já conhece do dia a dia. JavaScript, folha de estilo, div, todo, daquele jeito. Tá? Olha só. Vou fazer aqui ter aqui um Releward em JavaScript. Olha o que isso faz. Quando eu crio o aplicativo JavaScript no 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 pro Windows 8 ele cria pra mim uma estrutura que permite que eu criar um site como se fosse um site, tá? Criar um aplicativo no Windows 8. Esse site contém pra mim uma página HTML normal uma pastinha JavaScript que lá dentro tem o código da página pode chamar assim, tá? Com um método chamado onmanlyactivated. Esse onmanlyactivated é o código JavaScript que é chamado quando o aplicativo starta. ok? Então seria o construtor ou o da página algo desse tipo. O que esse cara tá fazendo aqui é o seguinte, eu em JavaScript tenho programado um elemento chamado button1 e adiciono um nome no evento de clique que quando for apertado vai chamar esse código de JavaScript. Esse cara é o que ele faz ele é uma função que adivinha só coloca no contente do button hello world. A página eu tenho o body vou fazer um cabeçalizar um botão enlabel html padrão vamos rodar então se eu botar aqui hello world html JavaScript blue a diferença aqui é que o inip ele te dá já algo mais amarradinho pra você não criar um JavaScript maluco de qualquer jeito tá então esse default ele é criado pra você ele vem limpo esse código aqui que ele coloca coloca seu código startup aqui serve pra você inicializar os objetos da sua interface escrita rm5 e aí você cria propriedades muda cor muita coisa tá mas pra eu colocar um evento que Zeno ele fazia clicando lá num eventozinho de clique nas propriedades em JavaScript eu tenho que dizer qual é o seu JavaScript que vai ser criado pra aquele evento e tal e como é assíncrono tudo é assíncrono na unirp isso aqui cria aquele código que ele faz em JavaScript set timeout da função tal tal coisa só que de uma forma elegante em unirp mas o que eu já sei de JavaScript vale do meu código então se eu já crio o código da unirpn5 se eu sou JavaScript tudo que eu devo fazer é aprender como é que é a unirp em JavaScript porque HTML para HTML é aquilo você já sabe tá por exemplo é isso você já sabe tá é até mais rápido do que o código em c++ tudo bem vamos softificar um pouco mais em JavaScript você também pode usar os controles da unirp veja só não tem por exemplo um controle de vídeo do unirpn5 do unirpn5 HTML HTML não é algo expensível tem hashtags já amarrados o que a pessoa fez para estender HTML para ter os controles do método foi uma ideia bem legal você cria um div dentro do div você seta alguns atributos setando os atributos você cria um controle que você quer usar por exemplo eu tenho aqui um div chamado item que o controle dele é esse cara aqui esse oijs oirwating isso aqui é o código javascript do recontrole zil de rating que as estrelinhas da interface mac isso também entrado em javascript se você for aqui na pastinha oijs esse cara tá aqui dentro nesse código aqui é código javascript normal não é mágica não é interpretado não é algo embutido em algum braço sei lá o que é por javascript isso aqui tá pronto você e aí você cria lá o que você quiser por exemplo esse rating é esse cara aqui o que eu fiz aqui a mais foi o seguinte lá na meu código da minha página que tá aqui dentro do javascript full o que eu faço é na hora de se realizar esse código que é necessário se você usa elementos do o irp como interface gráfica você pode ver só html input tributo essas coisas mas você quer controle metro você tem que adicionar esse código aqui é padrão campeão uma vez tá olhando toda vez tem que fazer isso mas o que eu fiz aqui a mais foi o seguinte uma vez que eu tenho isso aqui iniciado uma vez que eu rodo a parte javascript do metro eu tenho agora vamos dizer recursos mais sofisticados de eventos então por exemplo aqui eu tenho uma função que é chamada toda vez que o evento onchange desse div que é o controle de rating acontece isso aqui é uma o ijs de setar atributos das coisas metro de interface então eu seto somente atributos de propriedades mas também eventos então quando o onchange acontecer que é quando o usuário escolhe algum valor isso aqui é chamado isso aqui em javascript então isso aqui é isso aqui tudo que eu faço é jogar lá naquele label o valor do rating que está no controle visual e aí eu tenho esse efeito aqui aqui embaixo aparece o rating no label puro html puro javascript nenhuma magica mais legal ainda é que se eu pôr um breakpoint aqui e rodar ó ele depois javascript posso depurar aqui f5 volta do metro a mesma experiência que já tem hoje com a predispos desktop você vai ter metro do mesmo jeito maldito ppt que fechou de novo perguntas eu acho mais legal html5 javascript manda aí que eu estou passando aqui não estou ouvindo então olha só o que você já sabe de css javascript html5 vale tem aquele seu css que põe até o texto da curva ilegal aqui no roda sss3 padrão bem o html5 as unidades que tem no html5 também estão em rt estão naquela queimada que eu falei no começo tudo isso vale tem aquelas tags de som de mídia roda também tá e com todos ricos do metro estão implementados em javascript naquela pastinha o javas que é incluída pra você quando você cria um aplicativo javascript usando o rt já vai de graça pra você e o que vale é usar xml c++ é a mesma coisa tudo vale ok beleza perguntas aí quando o pessoal resolve quando eu desenrolo aqui vou tentar pegar outro demo vai ser então agora não tem quanto isso tem um exemplo legal aqui que vai mostrar rapidinho sempre perguntam como é que eu toco um vídeo em alguma coisa qualquer né então imagina só eu tenho um xml aqui que ele embebenda na página um programa chamado media player que faz parte do INRT que é o cara que toca vídeo tem uma uma característica dessa implementação da INRT é que tem um bugzinho que se eu posso só acertar a fonte do vídeo por código no caso aqui eu to setando pra um mp4 que eu tenho aqui embaixo troco os eventos de play, pause e click troco os botões que eu coloquei aqui na interface se eu rodar ops se eu rodar ele abre a interface padrão do método de tocar vídeo então pause play antes de avançar isso é um método tocando vídeo na época tem um método de verdade ok o ato de tocar um vídeo se resume a um anel de código e quando eu resolver esse bug nem isso vai ter tá é direto em zeme ok bom perguntas aí nenhuma nenhuma como todos no INRT é tudo a mesma coisa a vantagem eu tenho o seguinte por exemplo você tem um legado em C faz em C tá você tem um legado em JavaScript JavaScript ele vai mas em termos de desempenho performance do que você pode fazer não em aplicativos tá se você vai criar jogos há uma tendência para ser porque aquelas coisas que eu mostrei do DirectX algumas já estão no INRT outras não tá games tá deixando algo mais diferente mas no aplicativo normal tanto faz tudo é a mesma coisa mesma coisa mesma coisa não mesma coisa eu acho que vou mais rápido mas assim em termos de arquitetura mesma coisa a vantagem de jogar na L5 que está dentro do INRT já diz que é uma coisa boa tá não é uma coisa feita em IE algum plugin algum browser nada disso faz parte do núcleo da API 1.28 então é uma coisa boa precisa usar no caso de ser assíncrona ele resolve um pouco dos problemas do problema tá depende do do problema tá as vezes o uso de trava não é por causa do seu aplicativo é normalmente é um driver que fez besteira tá mas se você fica por exemplo executando algo muito pesado o tempo todo tá assinante o trava porque ele tá achando o piado errado como tudo é assim fazer um software que faz isso é mais difícil então você pode fazer isso você pode criar um aplicativo em um IRT que trave o IRT vai dar um trabalho desgraçado tá porque é complicado você fazer isso você vai ter que ir lá embaixo mesmo pra fazer isso e eu nem sei se é possível mas eu acredito que se você chamar muitas requisições de rede qual de vídeo no Android mal feito você consegue fazer isso tá mas não vai acontecer tá quando tudo é assim como a chance de acontecer é de ser dúvidas tá se tem alguma falha alguma coisa tá não é como vídeo normal você pode criar um aplicativo desktop que trave aí pode tá mas aí quando você voltar para um IRT o que está travado faz com a quantidade de CPI aí seja o normal tá então mas é um bom exercício de fazer algo que trave se você abrir o Javascript se é muito linguagem se o que se eu quiser fazer uma parte do Javascript tem sim é tudo IRT então se você criar uma biblioteca C Sharp ela pode ser consumida em code Javascript e vice-versa é tudo IRT é só uma metade isso já tem no .NET né então tá no mesmo bolo é muito obrigado eu posso fazer uma aplicação para a Metro utilizando digamos o Postgre ou o SQL eu vou mudar para um tablet você pôs aí o Postgre em volta a ver sem dúvida aí o Metro traz alguma inscrição não não só o que vai acontecer você quer consumir um serviço de dados local isso em tablet esquece se o seu Postgre for um aplicativo em IRT beleza como nunca vai ser não se o seu aplicativo consumir um mandato remoto remoto tá tranquilo porque a a conversa remota vai servir a web service algo desse tipo então tá em casa se você consumir algo local rodando um processo do local não só e manda stop ok pessoal não tem mais tempo tá vou ficar por aqui a gente conversa e vem para a realidade ok obrigado a gente conversa 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 a gente conversa